Ela tacando a buceta no pau, muito louca de cerveja, fumando um bar em baseado Ela jogou nessa buceta, ela ficou chapada de piroca, eu fiquei chapadão de buceta Tô muito louco de xereca, louco de xereca Taca a buceta na reta, vale, que o pretão te arrepela Taca a buceta na reta, vale, que os pretão te arrepela Oi novinho, fica suave, não fique nervoso, tô perdendo a paciência Não vou tentar de novo, não tem ninguém em casa É tudo na sinistra, fode comigo, acaba comigo, então fode, fode Taca a buceta, taca a buceta, taca a buceta, taca a buceta, taca a buceta Taca a buceta, taca a buceta, taca a buceta, taca a buceta Aê, tá sabendo, né? Ai, caralho, aê, vem, 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 vem naquele pique mesmo Aê, vem se aquecendo Olha o bagulho, já fica selão Vai novinha que cano que isso? É loca a buceta de bricho, de bricho, de bricho Ela tacando a boceta no pau Muito louca de cerveja Fumando um vário baseado Ela jogando essa boceta Ela ficou chapada de piroca Eu fiquei chapadão de boceta Ela ficou chapada de piroca Eu fiquei chapadão de boceta Ela ficou chapada de piroca Eu fiquei chapadão de boceta Sou muito louco de chareca Louco de chareca Taca, você tá na reta Vai, que o pretão te arrepela Taca, você tá na reta Vai, que o pretão te arrepela Oi, novinho, fica suave Não fique nervoso Tô perdendo a paciência Não vou tentar de novo Não tem ninguém em casa É tudo na cidade Acaboceta, acaboceta, acaboceta Acaboceta, 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 acaboceta Tá sabendo, né? Ai, caralho! Aí, vem, 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 vem naquele pigmerbo! Aí, vem se aquecendo! Olha o bagulho, já fica serão! Vai novinha, que cano, que isso? É louco, ai, com você, tá de bicho! De bicho, de bicho! É louco, ai, com você, tá de bicho! De bicho, de bicho! É louco, ai, com você, tá de bicho! De bicho, de bicho! Vai, com você, tá de bicho! Tá de bicho, vai, com você, tá de bicho! É louco, ai, com você, tá de bicho! Ah, 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 ah! Caralho, caralho!